Eu nem ouvi, quer ouvir aí, quer ouvir aí pra mim fazer novo? Eu só deixo aí depois, se você me lembra, eu faço novo. Vou continuar. Hugo Fiotti, o mais bravo do YouTube. Felipe Walker. Não é isso, Felipe. Falta bravo, seu vagabundo. A batida parou, up. Só putaria que eu mando pra ela, vai e concorda. Só putaria que eu mando pra ela, vai e concorda. Senta, fica, rasga, vai sentando na piroca. Senta, fica, rasga, vai sentando. Senta, fica, rasga, vai sentando na piroca. Senta, fica, rasga, vai sentando. E aí, Felipe, vai cantar seu porronado, seu vagabundo. Don, 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 don. Eu tava aqui no baile, chutando aquele som. Don, 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 don. De logo uma novinha, descendo até o chão. Don, 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 don. Oh, novinha, se prepare, vai descendo até o chão. Oh, novinha, se prepare, vai descendo até o chão. Don, 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 don. A nova vinha de verinha que caralha pigra é Soi veste até escuro, me gava em que caralha pigra é AJ Felipe Walker Coloca, 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 coloca com força Coloca, coloca, coloca com força Coloca, coloca, coloca com força Coloca, 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 coloca O Hugo Fiat, o mais bravo do Youtube Aqui dentro do meu quarto, cê só ouve duas batidas Amigo, meu filho da série, cê tá rápido, chão? Ai! Vou penetrar, vou penetrar Vou penetrar, vou penetrar Dois de baixo e fortalece Tá na garrafa de reggae é reggae Cala a boca, come e tem 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 Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Fala, Fala, Fala.